Fala, desgravadores do OAB! Aqui é o professor Almer Fernandes, esse é o Mapa do Direito. No vídeo de hoje eu vou falar por que você não deve se comparar com seus colegas de estudo. Pessoal, cada pessoa tem as suas próprias particularidades, as suas próprias características. É muito comum alunos que estudaram de forma bem regular durante todo o exame, durante todo o curso, consigam obter a aprovação na primeira tentativa no exame da OAB. E outros que estudaram muito, estudaram muito, estudaram muito, chegam na hora H e não conseguem. Então quando você se compara com seus colegas, você acha que você está estudando pouco, você acaba prejudicando o seu desempenho. Então coloque na sua cabeça que você é único, confie em você e a sua aprovação estará muito mais próxima. E vem comigo traçar o mapa da sua aprovação na OAB. Um abraço e até o próximo vídeo. Um abraço e até o próximo vídeo.